Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma atualização sobre a base da Boca Rosa após 6 meses de uso. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu achei em relação à durabilidade dela, o acabamento na pele, se vale a pena ou se não vale o investimento. Então já deixa muito like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever também se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Como recentemente a Boca Rosa lançou a base agora em uma nova embalagem pra quem ainda não viu, vou deixar aqui na tela pra vocês. Pretendo testar essa nova base, inclusive algumas pessoas comentaram em relação à fórmula e tudo mais. Então eu aproveitei que eu tô com a minha ainda na embalagem antiga, que o hot temp dela quase saiu todo já. Eu aproveitei pra fazer esse vídeo pra vocês atualizando sobre tudo que eu achei dessa base, né, ao longo dos últimos meses que eu tô usando ela. Eu tô usando mais ou menos desde setembro, mais ou menos, e se tornou, gente, uma das minhas bases favoritas. É a primeira coisa que vocês precisam saber. Essa base aqui, ela me surpreendeu, eu tava com muito receio de testar, porque muitas pessoas diziam que era uma base muito seca, muito mate, que deixava a pele muito marcada, evidenciava muito as linhas de expressão, tudo isso. E eu me surpreendi positivamente desde o primeiro teste que eu fiz com ela. Eu vou deixar pra vocês aqui nos cards o vídeo, onde eu testei ela, assim, primeiras impressões junto com vocês aqui no canal. E aí, mais recentemente, nós temos pra vocês um vídeo com bases de blogueiras. Naquele vídeo, eu testei com vocês seis bases de blogueiras, e uma delas foi a da Boca Rosa. E lá eu expliquei pra vocês sobre como eu tava utilizando ela, como funcionou melhor pra mim. Então, pro vídeo de hoje, eu separei alguns pontos que eu acho interessante destacar pra vocês. A primeira coisa em relação à embalagem, né, como eu falei pra vocês, a embalagem dela mudou. Pretendo testar nova. Essa minha que eu tenho aqui, gente, é a embalagem tradicional, que é de pump, né, que é como a gente chama essa partezinha aqui onde você aperta. E nessa parte aqui de baixo, isso aqui é um pistão, né, que à medida que a gente vai apertando, ele vai subindo, empurrando o produto e fazendo sair. O maior problema dessa embalagem, que eu acredito que tenha sido motivo, né, de ela ter mudado e tudo mais, é que pra algumas pessoas, esse pistão, digamos que ele não funcionava muito bem. Ele acabava que ele não empurrava a base, então a gente ficava apertando esse pistãozinho aqui no seco. Eu tive esse problema com a minha base no início, sabe? A primeira vez que eu fui usar ela, que eu tirei o lacre e fui usar, eu passei um montão de tempo, assim, apertando até conseguir tirar, né, o produto da embalagem. E aí no outro vídeo de base de blogueiras, eu até falei pra vocês uma dica, né, que é você colocar ela assim, de cabeça pra baixo e bater bastante, né, superfície redinha, tipo assim, uma mesa, você bater bastante se tiver com esse problema, que aí vai fazer a base descolar dessa partezinha aqui do pistão e sair mais fácil, aí o pistão vai conseguir subir, né, porque enquanto tem ar lá, ele não consegue subir. Então o único problema que eu tive com a embalagem, gente, foi esse, inicial, assim que eu tirei o lacre. Depois disso ela funcionou perfeitamente, eu sempre guardo a minha, assim, já levei pra viajar, né, onde ela vai ditada, vai em pé e não tive problema, sabe? Ela continua saindo normal, eu utilizei já bastante, gente. Eu me maquiei atualmente em torno de duas, três vezes por semana, eu tenho várias bases, então eu acabo alternando. Mas essa daqui é uma das que eu uso sempre uma vez por semana e ela tá assim, ó, gente, um pouco menos da metade. Eu achei que é uma base que rende bastante pra fazer essa cobertura aqui, ó. No meu rosto eu utilizo dois pumps só, coloco aqui no dorso da mão e consigo fazer uma cobertura que eu considero alta. Quase não tem mancha aqui no rosto, não usei corretivo no restante do rosto, ela cobriu tudo. Só não cobriu 100% os sinais, mas é uma cobertura bem alta. Em relação ao acabamento da base, assim como eu falei pra vocês naquele vídeo, eu acho ela uma base bem mate, uma base bem seca, que vai funcionar muito bem pra quem tem pele mista, pele oleosa e pele normal. Já se você tem uma pele muito seca, eu acho que você não vai curtir tanto essa base. Porque a proposta dela é deixar a pele mate, deixar a pele seca. Então isso acaba não funcionando muito bem pra quem já tem uma pele naturalmente mais seca, com muitas linhas. Ela pode acabar evidenciando, digamos que de forma negativa, esses pontos do seu rosto onde você não quer destacar, né, as linhas finas e tudo mais. Eu acho, gente, particularmente ela uma base de acabamento muito bonito. Na maioria dos vídeos que vocês sempre perguntavam os produtos que eu tava usando aqui no canal, desde que eu comecei a usar ela, era ela que eu tava usando. A que eu tô usando hoje, inclusive, eu acho ela uma base muito, muito bonita, gente. O acabamento dela na pele, assim, é diferente de todas as bases que eu já testei. A que chega mais próxima é a base da Francine, a Real Filter. É uma base que fica muito, muito bonita. Eu não acho que ela evidencia, mas ela também não disfarça as linhas que eu tenho, ó. Eu tenho bastante linha aqui nessa parte do... embaixo dos olhos, que acaba acumulando, ó. Produto é normal, todas as bases fazem isso. Tem algumas bases que são muito mate e acabam evidenciando essa parte aqui das linhas. Não é o caso dessa. Eu senti que ela deixa a pele muito bonita, assim, por muitas horas. Fica muito bonita pra vídeo, pra foto. E em relação à cobertura, eu consigo ter esse rebocão, do tipo que eu tô fazendo hoje aqui pra vocês, aplicando essa quantidade de dois pumps. E eu consigo ter uma cobertura, assim, mais leve. Claro que não chega, assim, a base de efeito natural. Mas uma cobertura mais suave, uma cobertura mais leve, aplicando menos produto. Ela funcionou super, pra mim, assim, sabe, quando eu quero algo mais leve, pra usar pessoalmente, que não é pra gravar com iluminação, pra vídeo, assim, eu aplico menos produto. E ela desempenha, assim, um papel maravilhoso. Fica muito bonita mesmo. Em relação à durabilidade, gente, essa base, ela tem uma durabilidade muito, muito boa. Já passei várias horas maquiada, assim, com ela, né, ao longo do dia. Já testei maquiar de manhã, ficar até o final do dia. Claro que no final do dia ela não tá, tipo assim, intacta. Não tá perfeita, assim, na pele. Mas ela dura muito bem. Ela tem realmente um efeito que muitas pessoas relatam, que é como se fosse uma cola, sabe? Parece que ela gruda no rosto, fica bem, assim, fixada. A fixação dela é muito boa. Nessa situação atual que a gente tá, né, usando com máscara, eu usei ela várias situações com máscara. Eu senti que não arrancou tanto a base, né, essa parte do nariz, com o passar do tempo, vai saindo pelo atrito. Mas no restante do rosto, principalmente aqui na área das bochechas, seguram muito. A durabilidade dela é maravilhosa. Muito resistente ao calor. Eu moro em uma cidade muito quente, gente, ela ficou muito boa, assim, sabe, ao longo do dia. Ela resistiu bem ao calor, ao suor, super aprovada em relação à durabilidade. Uma informação interessante pra vocês, gente, é que essa minha aqui é na cor Adriana, tá? A 05 Adriana. Como agora eu tô mais bronzeada, eu tenho que fazer esse jogo de correção aqui com o contorno. Ela tá um pouco mais clara, né, pro tom da minha pele. Mas antes de eu estar, assim, mais bronzeada, que eu tava, digamos, que no meu tom normal, eu achei que ela deu uma leve oxidada, sabe, é normal, mas quando ela vai ficando velha, ela fica mais escurinha. Foi escurecida, assim, de leve, bem normal, nada que me impedisse de deixar de usar a base. E aí, minhas considerações, né, gente, sobre essa base. Com certeza ela se tornou minha queridinha, minha favorita, é uma base que eu pretendo manter. Pretendo agora comprar de novo, né, na nova embalagem, porque ela funcionou muito bem pra mim, pro meu tipo de pele. Eu tenho também algumas manchinhas de acne, de vez em quando eu tô com uma espinha ou outra, e eu sinto que ela cobre muito bem, fica muito bonita. Eu amei ela, assim, pra gravar vídeo, pra fazer foto. Ela é uma base que fica com efeito bem legal e que eu consigo usar, assim, na vida real também. O preço dela eu acho muito bom, não acho uma base muito cara, mas também não é super baratinha. Nessa faixa, né, que ela tá custando atualmente entre 50 e 55 reais, você consegue pegar até de 45, se encontrar em uma promoção, em um local legal. Na minha opinião, vale muito a pena, principalmente pelo custo-benefício, ela rende bastante. Então esse foi o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve aqui no nosso canal, se ainda não for inscrita. Me conta se tu já usou essa base, se tu gostou do resultado dela na tua pele, se tu tem vontade de testar, eu quero saber que é a opinião de vocês. Deixa muito like se gostou, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilha com as suas amigas se gostam de dicas de maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!